Gente, não dá pra ser fixe. É muito rimalhar. Minha chave aqui formigando. Boa noite. Como é que vocês estão? Gravei hoje e sumi, não foi? Gravei cinco extra, pingado e sumi. Linda. Gente, o cara era pra minha cara e falava, não pode parar muito não. E já descansou demais. Eu começando agora, gente. Vamos quando mal demais, negócio não pode parar não. Se ele quer pra ele, ele faz exercício e passa três minutos, quatro no celular. Nossa, descansou, rapor. Oxi, aguenta não, gente, não dá não. Muito chato, piado. Vai ficar gostosa. Dói, viu? Dói. Mas vou ficar gostosa. Essa vez eu fico. Toda vez eu falo isso, né, gente? Essa vez eu juro que eu fico gostosa. Eu juro. Aí elas acabaram de ser da academia, ela vai comer o quê? Um beiju, pelo menos é quase fit, né? Um quatu peri e carne. Ah, a massa do beiju é fit. Cato peri não. Ah, mas a gente sai da mistura, assim, fica quase fit. Negócio misturado. Não pode, gente. Eu não vou parar de comer minhas coisas não, viu? Oxi. Tiro malhada, meu amor. Graciano e Barbosa. Colchão. Vou achar aqui no umbo marangue das minhas coxas, que é labada, amor. Ai. Tem que dizer que lute. Eu sou gostosa de natureza. Gostosa natural. Eu me amo. Gente, eu já tenho um corpo bem feito. Meu corpo já é bem feito, amor. Eu tenho curvas. Eu sou malhada de natureza. Tenho os músculos expostos. Então tá tranquilo, amor. Mas é só pra complementar, beleza. Tô tranquilo, ó. Gente, e eu que paguei três meios da academia adiantado. Só pra eu não deixar de ir. Quando eu vou dizer assim, eu paguei, agora eu vou. Não tenho muito dinheiro pra dar no lixo. Jogar no lixo. Paguei três meios adiantados. Só pra os três meios. Pra eu não faltar, amor. Porque 50 reais, 50 reais, né? 150 na verdade, né? É valvado, amor. É valvado. Aqui tem uma coisa fit, que é a tapioca, né? Mas quando eu coloco os ingredientes, já não fica mais fit. Que é o quê? A carne de sol e o catupiry. Enfim, momentos.